e tem atendido aos nossos convites. O bom é que a nossa academia está sempre cheia. O pessoal está vindo, já vivem os nossos convites. E há pessoas que fazem até o mínimo para a gente. É que elogiam, é que trazem coisas para a gente expor. Algumas telas raras, que vocês estão vendo, como o Rogério Brito, Romero Brito, e autor de pesquinha, o nosso leo Vila, que é sensacional, o nosso leo artista clássico maravilhoso. E assim é que a gente está querendo fazer a academia, trazer a cultura para o povo de pesquinha. Hoje estamos trazendo a academia de arte. Os artistas clássicos vão se deleitar. Em outras ocasiões, nós vamos trazer musicas, em outras serestas, em outras músicas. Vamos fazer esse bruxo de tré. Já conversei até com a nossa prefeita para ela dar um apoio total a gente. Eu tenho certeza que a gente tem que fazer um festival de música e vergonha. Com a cunha da Prefeitura Municipal do Pesquinha e da Rápula. Então, tudo isso a gente se preocupa em fazer para trazer a cultura até o nosso povo. É nossa missão. E vamos ver. Eu gostaria que, nesse momento, a gente quebrar um pouquinho desse gelo, e alguém está falando e alguém está escutando, para a gente trazer o artista plástico, o nosso leão, o Léo Vila, para a gente prestar uma homenagem a uma pessoa que está sempre do lado da gente. Um dia, a gente prestou uma homenagem a um deles, de uma casa de comunicação. Gostaríamos de prestar também as homenagens às nossas rádios. Até o presente momento, a gente não viu um envolvimento maior das nossas rádios, mas queremos ver. Estamos fomentando, estamos conversando, estamos pedindo, estamos presentes, vamos muitas vezes à rádio para dar entrevista, para falar sobre cultura e assim por diante. Todos os nossos acadêmicos, um é escalado ou uma, são escalados para ir à rádio, para dar entrevista sobre cultura e assim por diante. Gostaríamos de ver todas as casas de comunicação engajadas e divulgar a nossa comunicação. Quando a gente vir de verdade essas coisas, a gente vai fazer a casa ser muito maior, diz que ele vai voltar a ser pujante. Amor, tem o nome, a Antena do Sertão. Fui homenageando, o primeiro foi Francisco Mendes. O Léo agraciou com uma pintura magnífica. E hoje nós temos o prazer de agraciar Paulo Mendes, que recebe a Antena do Léo. Me agradeço muito a seu trabalho, e uma pequena lembrança que abre a Antena do Sertão. Fico feliz. Obrigado. 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 Bom, boa noite a todos. Gente, certamente alguém pode pensar que eu sabia disso. Com certeza não. Eu vim porque é normal atender os convites da África. Aqui eu fui trazido inicialmente por Léo Nites Maraciouro na Fundação. E, a partir daí, depois fui adotado por Sebastião, Sebastião Gomes. E também, com a partida inesperada de Sebastião, então fui adotado por vários. Aqui as senhoras acadêmicas, os senhores acadêmicos, passei a ser um convidado, não sei se especial, mas cumpridor dessa minha meta de fazer, contribuir com a cultura da minha cidade de pesqueira e da região. Todos sabem, ou muitos sabem, sabem que eu tenho um blog, o blog O Abelhudo. Ele foi responsável por lançar aqui pessoas que fazem parte da academia, que fazem parte da Socoespis, que antes não tinham trabalho divulgado. Eu sinto um orgulho muito grande em ter proporcionado essa oportunidade a muita gente que não era conhecida, entendeu? Guardava para si ou para poucos os trabalhos literários. A partir daí, esse engajamento me favoreceu para também poder usufruir dessa boa amizade, tão rica amizade que eu tenho com as acadêmicas e também com os amigos que compõem a Socoespis. Então, fico lisonjeado. Eu quero agradecer a Léo, eu quero agradecer a ex-presidente, que tem feito um trabalho incansável, vai dar trabalho para as pessoas da academia aceitarem uma saída de gesto. Eu estou antecipando, não faço parte da academia, mas eu antecipo, porque o trabalho dele é um trabalho vocacionado, um trabalho irmanado, que está sempre antenado com as pessoas. E é interessante que eu acho que ele até faz pouco, ele bota as pessoas para fazer realmente muito mais. isso é que é importante, você saber determinar ou saber, no mínimo, você dividir tarefas. Então, fica aqui esse meu agradecimento, essa minha satisfação que se renova, essa cidade aqui que está na frente da prefeita Maria José, mas é uma cidade que eu conheço há mais de 50 anos, foi onde eu assisti o meu primeiro filme A Cores, e também tive uma vida, eu aqui estudei, eu fiz o ginásio em 9 anos, com a esposa de 3 colégios, concluí o meu ginásio aqui. Então, eu tenho essa simpatia de frequentar festas, as pessoas que me conhecem, muitas delas conhecem através das festas, graças a Deus. Então, eu fico, Léo, renovo esse agradecimento, e sim, vou colocar isso, entendeu, num lugar especial, na minha casa, como de especial já está aqui, no meu coração. Agradeço a paciência de me ouvir, e, Léo, Gera, meu caro Gera, você é responsável também por essa escolha. Eu fico feliz, eu não sei se sou merecedor, mas eu sou grato, pode ter certeza. Obrigado. No nosso meio, existe a maior autoridade de pesqueira. Eu gostaria de ouvir a palavra da maior autoridade do município de pesqueira, sua excelência, a prefeita do município, Maria José Castro de Mário. Bom dia a todos, aqui presente, presidente, eu quero parabenizar você, e ao nosso artista plástico, por essa beleza, de galeria que você fez hoje, cultural. Porque, a gente aqui dentro, se eu olhar para fora, a gente imagina, está em outro espaço. Eu estava aqui sentada, e falei, que beleza, que eu gostaria de ter um local que a gente possa apreciar artes, como essa de Léo. Desde aquele dia que eu estive aqui, que ganhei uma réplica com a Ana Liza, e eu disse, esse quadro foi pintado por uma pessoa de pesqueira. Aí, alguma pessoa disse, foi ele, e quem é? Eu disse, eu não sei quem é a pessoa, porque foi muito rápido, foi no dia das mulheres que eu estive aqui, se eu não me engano, e aí foi dado de presente. Mas hoje, eu cheguei conversando com ele, e ele me dizendo, e essa maravilha de quadro aí, que tem dele, Léo, parabéns, que Deus te abençoe, e diga ao povo de pesqueira, vamos sim cuidar da nossa cultura, e desenvolver mais o nosso município, e incentivar adolescentes e crianças, que a gente sabe, que tem muita gente escondida, por sua cultura e por sua arte. Eu agradeço, e boa noite para todos. Nossa parceira, tudo que a gente vai fazer aqui, eu tenho que aperrear muito ela, e ela sempre me recebe com carinho. Chego lá, Dona Bela, Dona Bela eu quero falar, mas é a respeito da academia, vai lá dar um jeito, eu não posso nem atender, mas ela me atende, graças a Deus, ela me atende. Eu gostaria que viesse aqui, esse artista fantástico, que pesqueira precisa abraçar mais, Léo, venha para aqui para receber a homenagem, do todo o pessoal, uma homenagem que um artista pode receber, nada mais é que o abraço e a admiração, e o abraço. E volto para aqui, e o nosso grande Renan, Renan e Caprensa, dupla maravilhosa, com música, e vocês estivam bem à vontade, podem degustar, as coisas maravilhosas, que tem no nosso bife, podem ver, podem ver todas as telas, se quiserem comprar algumas, comprem, se não quiserem, vêm assistir outras vezes, não tem problema nenhum, mas eu gostaria de renovar o convite, venham sempre, a APLA está de braços abertos, para receber vocês, ok? Muito obrigado, obrigado, meuzinho, aplausos para vocês.